Cadê o neném da mamãe? Cadê? Cadê o Davi? Cadê? Cadê o Davi? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Cadê o neném da mamãe? Cadê? Cadê? Cadê o Davi? Cadê o Davi? O Davi já quer falar. Cadê o Davi? Tá resmungando. Cadê o neném da mamãe? Cadê? Cadê o príncipe da mamãe? Cadê? Cadê o príncipe da mamãe? Cadê o príncipe da mamãe? Cadê ele?